Parabéns! Pega o Geraldo, pega a irmã, depois pega a outra... Porra, tu tem que focar! Focar! Tem que ter um objetivo! Mesmo porque a outra tem só aqui no diante da cadeia! Por aqui por fora, por fora, por fora! Porra, você tá doido! Porra, você tá doido! Porra, você tá doido! Porra, você tá doido! Elzão! Elzão! Guia essa alma que ela está fora! A gente não quer nem tirar o casaco! Melhor, né? O disto vai encarar mesmo! O disto seca, né? Tá mó salzão! Close no cofrinho dele! Não, não vai ficar pelado não! Por que que você vai ficar pelado, mano? Por que que você não dá nada? Ninguém vem junto! Já tava lá já! Que isso! É lógico! Não vai ficar pelado! Não vai ficar pelado não! Que isso é junto, mano? Vi, me ajuda! Obrigado.